O que será que isso vai dar, hein? Qual é o segredo? Que lugar é esse, rapaz? Está aqui o envelope. Suástica. O nazismo é uma marca triste na história da humanidade. E recentemente eu descobri que ele deixou rastros aqui na nossa região. Eu sinto ódio, raiva. Ela é bem de escravo mesmo. O desabafo deste homem é resultado de uma vida de mentiras. Ele foi um dos 50 meninos que foram trazidos do Rio de Janeiro para morar num orfanato em Campina do Monte Alegre. O que ninguém sabia é que ali havia um grande segredo. O orfanato era, na verdade, uma instituição nazista. Eles vieram para ser trabalhado como mão de obra escrava mesmo. As histórias eram de que eles trabalhavam muito aqui, né? Trabalhavam muito, tinham feitor com dois cachorros do lado para não deixar os moleques fugirem. E segundo o senhor Luizio fala, alguns que conseguiram fugir nunca mais tiveram notícia porque o caminho deles voltava pelo trilho do trem. Imagina, até Rio de Janeiro pelo trilho do trem. Nunca mais teve notícia se conseguiram ou morreram na viagem. Como chama essa estação? Engenheiro Hermilo. Engenheiro Hermilo? É. O senhor chegou aqui quando? Em 1933. Em 1933? Depois da Revolução. Rapaz, faz tempo, hein, São Luizio? Quantos anos o senhor tem hoje? Hoje eu estou com 90. 90 anos? E eu mais fazendo, eles me trouxeram lá do Rio quando eu tinha 10 anos. As crianças não tinham nem direito a nome. Eram chamadas por números. O senhor era que número? No primeiro, o número era 7. É? É. E depois? Depois, pum, para 50, no Rio, fui para 23. Eles tinham um papel cédula como boró, o dinheiro interno da fazenda. Porque se eles iam até a cidade vizinha, Campina, eles poderiam comprar um sorvete, um doce, qualquer coisa. Porém, se eles fossem na estação ferroviária e comprar uma passagem, aquela moeda não valia. Então eles estavam... Presos. Presos. Eu fui gastar um par de botínio com 16 anos. Com 16 anos? Anos depois que o orfanato já tinha sido fechado, a fazenda foi vendida para a família do marcineiro Tatão. E foi num acidente com um dos funcionários que eles descobriram a primeira evidência nazista. Então, a gente desceu lá embaixo para tratar dos porcos, a porcada. E aí, quando chega lá, depara com o empregado gritando que a porcada fugiu. Então, foi uma correria para cercar porco. Aí que depara com os tijolos. Aí, quando vi a swastika nazista, realmente foi... Brulhou o estômago, já ficou pensativo. Todo traumatizado, revoltado, como pode, de onde, de origem. E isso me incomodou por muito tempo. Veio incomodando por 12 anos. Ô Tatão, quando você revelou esse segredo sobre os tijolos, e que aqui havia uma fazenda nazista, as pessoas começaram a te chamar de doido, não? Louco, doido, ridicularizado mesmo. Para mim, tudo era simples naquele tempo. Não entendia nada depois que eu me criei e tudo aí. Daí que eu pude... Entender o que se passava. Mas, pelo contrário... Só foi mentira, se fizer para mim. Para mim e os outros companheiros que eu tinha. Eu queria agradecer muito, porque eu sei que não é fácil para o senhor reviver esse momento, né? Ah, não é. O senhor Luiz está aqui com a gente, batendo esse papo, revivendo essas coisas que não fizeram nem um pouco de bem para o senhor lá no começo, né? É difícil, né, senhor Luiz? É difícil, não aproveitei bem a minha vida, porque é de ter esse mau pensamento comigo. A conclusão que eu tiro é que a mentira nunca é escondida para sempre. Nunca, não existe como. Um dia a verdade vai sobrepor. Os pesquisadores ainda estão trabalhando para encontrar mais evidências da passagem nazista por Campina do Monte Alegre. Essa história já se transformou em uma tese de doutorado, em um documentário e em breve vai virar filme.